Boa noite. Jovem que esfaqueou e matou estudante dentro de um ônibus se entrega à polícia. Ex-diretor de administração dos portos de Paranaguá e Antonina, Luiz Carlos de Souza, foi preso hoje cedo. Operação da polícia de Foz do Iguaçu prende uma quadrilha que vendia drogas na região oeste. Em Curitiba, um taxista só corre motorista do aplicativo Uber que foi baleada. No futebol, Curitiba golei o Havaí e sobe na classificação do Campeonato Brasileiro. E o Museu Histórico de Londrina corre o risco de fechar as portas. São notícias que você vê a partir de agora, na segunda edição do Bande Cidade. E começamos o Bande Cidade falando sobre a violência no transporte público de Curitiba. Hoje, o jovem Alan Romero Feijó, de 18 anos, se apresentou à polícia. Ele é suspeito de ter matado o estudante Pedro Felipe Lopes da Luz dentro de um ônibus no começo deste mês. Apesar desse caso, os casos de violência nos ônibus, na média, estão reduzindo. Hoje, em Curitiba, são dez viaturas exclusivas da Guarda Municipal para atender ou prevenir qualquer situação que envolva o transporte público na cidade. Mesmo assim, os casos ainda preocupam e a demanda ainda é grande. 28 operações de transporte coletivo. Nós encontramos droga, encontramos armamento, encontramos pessoas que estão pedidas pela justiça e pessoas também com extensa ficha criminal, a qual a gente consulta através do sistema nosso que temos de segurança. No levantamento, são considerados os casos registrados por meio de boletim de ocorrência pelos funcionários das empresas de transporte coletivo que operam as linhas urbanas da capital. Os números mais atualizados quando envolvem ocorrências com o transporte coletivo são de janeiro a abril. Até agora, foram 685 casos. É uma média de 5,8 registros por dia. O caso mais grave foi registrado na semana passada. O jovem Alan Romero Feijó, de 18 anos, estudante do terceiro ano do ensino médio, é acusado de ter matado o adolescente Pedro Felipe Lopes da Luz, de 16 anos, dentro de um biarticulado no bairro Cristo Rei, em Curitiba. Ele se apresentou à polícia nesta sexta-feira e disse que não teve a intenção de matar e que não queria permitir a entrada dos amigos da vítima no ônibus porque tinha que defender a Constituição. Ele tem o direito, no seu interrogatório, de falar o que quer. É a chance dele se defender, dele alegar o que deseja. O importante é que ele será indiciado como homicídio qualificado, tentado e consumado. E se ele for condenado, terá uma pena superior a 12 anos de reclusão. Alan disse que se defendeu das agressões que sofreu por parte do Pedro, que entrou no ônibus para defender os amigos que haviam furado a catraca em uma estação tubo na Avenida Presidente Afonso Camargo. O que me incomoda é que eles infringem o direito das pessoas que todos os dias pagam as taxas de entrada para então embarcarem nos ônibus e eles não pagam por ela, eles não pagam por essas taxas e embarcam nos ônibus indevidamente. Mas você quis fazer justiça ali? Eu não quis fazer justiça, eu quis defender a Constituição, eu quis defender a lei e as regras que são iguais para todo mundo. Soa bem, mas não resolve o problema. Um triste começo de vida, tão cedo, já envolvido num crime de morte e indo para a prisão pior ainda mais pela convivência que a pessoa tem que enfrentar por lá e dificilmente escapa desse destino. Porque aí realmente há um crime, a utilização da faca para esfaquear o outro e a justificativa não resolve, não tira essa culpa do rapaz. Isso é realmente um caso triste para começar a vida dessa forma, além de ter matado o outro. A Divisão Estadual de Narcóticos da Polícia de Foz do Iguaçu cumpriu hoje a operação sintética. Quatro pessoas foram presas em diferentes cidades do oeste do Paraná. Elas são suspeitas de vender drogas na região e também fora do estado. A movimentação foi grande nesta manhã de sexta-feira. Toda vez que o portão da DENARC de Foz do Iguaçu se abria, uma expectativa era gerada. Discretos, os policiais só falaram sobre a operação sintética quando todos os mandados de prisão foram cumpridos. LSD, sementes de maconha, MD, que são essas pedrinhas brancas que têm a mesma composição do êxtase, só que é bem mais forte. E também a maconha artesanal, além de uma agenda onde toda a contabilidade da venda de drogas sintéticas era anotada. Toda essa droga foi apreendida ao longo das investigações que começaram há três meses após uma denúncia anônima. Desse indivíduo conseguimos identificar uma carga dele que foi remetida para a Caju, de drogas sintéticas. O DENARC de Aracaju realizou a prisão do indivíduo que recebeu essas drogas lá. E a partir disso aí também conseguimos identificar outras pessoas aqui na nossa região que compravam droga dele e também de outras pessoas que ainda não foram identificadas e que revendiam drogas sintéticas e maconha produzida artesanalmente. O DENARC lá, eles apreenderam aproximadamente 3.600 comprimidos de êxtase, mais alguns pontos de LSD, uma apreensão grande. E ali ficou comprovado que o fornecedor do traficante de Aracaju era o indivíduo aqui de São Miguel do Iguaçu. A justiça entendeu que os suspeitos têm envolvimento no tráfico, por isso decretou a prisão temporária de quatro homens que não tiveram os nomes revelados. Um mora em Foz, outro em São Miguel do Iguaçu e dois em Medianeira. As quatro pessoas têm idade entre 20 e 30 anos. Eles não tinham passagem pela polícia até então, mas a partir de agora vão responder por associação ao tráfico e por tráfico de drogas. No momento da prisão, a polícia encontrou drogas com três dos investigados. Essa moto e esses dois veículos foram apreendidos com o investigado que mora em Foz, Iguaçu. Segundo a polícia, o investigado não tem uma ocupação formal e agora terá que provar na justiça de que maneira adquiriu esses bens. Está sendo realizado o flagrante deles pelo crime de tráfico de drogas, então será encaminhado aí os flagrantes e os procedimentos para a justiça que tomará as providências cabíveis. O próprio traficante acaba se entregando porque ele começa a ganhar dinheiro fácil e tem um padrão de vida incompatível muitas vezes com a situação, com a cidade ou pelo fato, realmente como nesse caso, de não fazer nada e ter dinheiro para fazer as suas compras. Essas pessoas veem isso como uma atividade comercial. Elas se acostumam, aceitam a ideia de que estão fazendo alguma coisa que na visão delas é natural. Agora, quando a gente fala em crime que não tem explicação, acabamos de ver um aí na reportagem anterior, e as pessoas ficam pensando, como é que acontece algo assim? Se você vai a fundo, você vai ver lá atrás da história tem também a droga. De alguma forma, ou essa pessoa estava sob efeito de droga, ou já perdeu o poder cognitivo, quer dizer, cabeça já não funciona mais direito, e aí a pessoa faz qualquer coisa para levantar mais dinheiro, para continuar vendendo droga ou para cobrar dívidas daqueles que não pagaram. O ex-diretor de administração dos portos de Paranagué-Antonina, Luiz Carlos de Souza, foi preso preventivamente hoje pela manhã. Além dele, mais duas pessoas foram detidas por suspeitas de irregularidades no setor portuário. Segundo o Ministério Público, as prisões são um desdobramento de uma investigação que inclui o pagamento de propina de um ex-prefeito para vereadores na cidade de Antonina. O dinheiro, segundo o Ministério Público, vinha do ex-diretor Luiz Carlos. Os presos são suspeitos de crimes como corrupção ativa, passiva e associação à organização criminosa. Ainda foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. De acordo com o GAECO, os mandados foram cumpridos no terminal portuário Ponta do Félix, em um escritório de atifocacia e em uma empresa, também ainda em seis residências em Antonina, Pontal do Paraná e Paranaguá, ainda com outras filiais, outras sedes em Pinhais e Curitiba. Para entender a história, o que aconteceu foi que o prefeito da cidade de Antonina, essa notícia apareceu em março deste ano, o prefeito era suspeito de receber dinheiro para pagar vereadores. Ele criou uma espécie de mensalinho, um dinheiro mensal para os seus vereadores, porque os vereadores ameaçavam derrubar o prefeito, descobriram algum problema administrativo e ameaçavam derrubar o prefeito. Ele fez um acordo, levantava o dinheiro, pagava esses vereadores. E esse dinheiro vinha do setor portuário. É aí que foi feita a conexão e chega então nessa investigação. Falando nisso, só para completar a história e você entender um pouco mais do Brasil, saiu hoje no Jornal Metro, mostrando que fiscais da agricultura recebiam também um mensalinho, que era um mensalão, de R$ 20 mil por mês durante anos, R$ 200 mil no Brasil. Para quê? Para fingir que não viam nada de errado nos frigoríficos. E assim facilitavam a vida dos empresários deste setor recebendo dinheiro deles. Curitiba teve muitas brigas entre taxistas e motoristas do aplicativo Uber. Mais uma atitude solidária mostrou que a rivalidade pode ficar em segundo plano. Um taxista socorreu uma motorista do Uber que foi baleada. Parecia uma briga de casal, o cara pedindo para a menina sair de dentro do carro, meio brusco e tal. Esta foi a primeira impressão do Ademir. Mas assim que fez a volta no táxi, ele ouviu os tiros e percebeu que a motorista do carro tinha sido baleada. Aí eu já escutei os tiros, quando eu fiquei de frente novamente, o cara já tinha arrancado. Ele quebrou o vidro do carro, atirou na menina dentro do próprio carro, nas pernas dela. E arrancou, foi embora, deixou ela ali com os tiros sangrando ali. A reação do taxista foi imediata. Ele colocou a moça no carro e seguiu para o hospital evangélico. No caminho, descobriu que ela tinha tentado arrancar o veículo para evitar o assalto. E também que é motorista do Uber. Ela me pediu desculpa, moça, me desculpa, eu sou Uber, estou sujando o teu carro de sangue e tal. Eu falei, moça, mas isso aí não vai mudar nada, né? Porque independente da questão táxi Uber, né, é uma vida e pronto, né? Nem que eu soubesse, nem que fosse uma coisa explícita que era Uber, eu ia oferecer ajuda igualmente, né? Taxista há um ano e meio, Ademir explica que a atitude solidária é bem mais importante do que a rivalidade com os motoristas do aplicativo. Aliás, para ele, o ideal é acabar com a clandestinidade do serviço. E a regulamentação resolveria isso, né? Deixaria profissionais lá, resolveria a situação entre Uber e táxi. O motorista do Uber poderia trabalhar sem preocupação, sabendo que tá legalizado. Como toda profissão, todo mundo paga os seus impostos. Medidores de água estão sendo roubados em Curitiba. Os furtos acontecem, na maioria das vezes, durante a noite. O aparelho, que custa em torno de R$ 50,00, é vendido para ferrovelhos. O aparelho custa entre R$ 35,00 e R$ 50,00 no mercado e tem chamado a atenção dos ladrões que vendem as peças de metal por um preço que varia de R$ 3,00 a R$ 7,00 o quilograma em locais de reciclagem. De acordo com a Sanepar, na maioria das vezes, o hidrômetro é a peça mais procurada. Mas há situações em que também são furtados o registro, peça que veda a circulação de água, tubos e conexões. Tudo é vendido como sucata. Em 2016, foram furtados aproximadamente 2 mil hidrômetros. E em 2017, ele aumentou um pouquinho, um pouco mais de mil hidrômetros. Sendo que só em Curitiba, 70% da quantidade foi na região de Curitiba. O resultado pode ser desastroso. Imóveis em uma caixa d'água com grande capacidade podem ficar desabastecidos por até 48 horas. Pois em casos de furtos de peças, a água segue diretamente para a rua. De acordo com a Sanepar, do início do ano até agora, já foram mil ocorrências de furtos e roubos de hidrômetros. Curitiba e região metropolitana concentram 70% destes casos. A orientação, se você foi uma vítima que procure imediatamente a polícia, registre um boletim de ocorrência para não arcar com o prejuízo sozinho. Primeiramente, ligar para a nossa central de relacionamento, o teleatendimento 0800 200 0715, para que comunique a Sanepar, para que a nossa equipe vá até o local e faça o conserto, para que não fique vazando água. Imóveis que não possuem caixa d'água, por exemplo, podem até sofrer pela falta de água. A exposição solar diária por cerca de 20 minutos é a principal maneira para garantir níveis saudáveis de vitamina D no organismo. Com a chegada do inverno, a falta da vitamina prejudica muita gente. Sol em Curitiba já é raro. No inverno, então? Mas essa semana até que ele decidiu aparecer bastante. O Marcelo, que chegou a poucos dias de Porto Alegre, não esperava por dias tão bonitos. O sol está ótimo, porque normalmente o pessoal me fala que está sempre nublado, dá uma chuvidinha no final do dia, mas está ótimo aqui, de manga curta aproveitando mesmo. Nem parece inverno. Não parece inverno, está excelente para mim. O Samuel Curitibano até se animou a passear com o cachorro. Principalmente no inverno, que não tem pouco sol. Tem pouco sol, é importante sair no sol, tomar bastante sol, aproveitar para aumentar a vitamina D um pouco. Tem que se preocupar mesmo com a vitamina D, já que os curitibanos estão entre os brasileiros que possuem a menor taxa desse nutriente. Mas será que a semana de sol resolve o problema? Está fazendo bastante sol aqui mesmo em Curitiba. Está até difícil fazer essa gravação. Mas a verdade é que este sol de inverno engana bastante, viu? Ele é três vezes mais fraco que o do verão. Então é preciso ficar mais tempo exposto a ele para conseguir absorver a vitamina D. E o problema é que nessa situação, muita gente exagera na suplementação. Essa endocrinologista explica que normalmente os pacientes, principalmente atletas, usam a vitamina D injetável. Mas o excesso é tão perigoso quanto a falta de vitamina. O ideal é dosar a vitamina D, ver se ela está num valor insuficiente, fazer uma suplementação, que geralmente é recomendado 50 mil unidades por semana, por oito semanas, depois repetir a medida e ver se normalizou. Doses maiores que esta, doses intramusculares ou até na veia que tem sido proposta, não ajudam. Ao contrário, pode aumentar o risco da hipercalcemia, que é o aumento do cálcio no sangue e isso leva a problemas. E falando em sol, daqui a pouquinho a previsão do tempo. Também depois do intervalo, você vai ver a nova mania dos ladrões em Curitiba. 18 graus agora na capital. As imagens que vão aparecer ali são da região da Rodoferroviária. A rua Trajano Reis, uma importante via do bairro São Francisco, que tem grande movimento de pedestres, vai ganhar novas calçadas. Esta artista plástica mora na Trajano Reis, no bairro São Francisco, em Curitiba, há quase 40 anos. Ela já procurou a prefeitura para denunciar o problema da calçada em frente à sua casa por causa das raízes das árvores que danificam o piso constantemente. Ela vai arrancando, porque ela tem raízes superfortes. E, além do mais, ela está enfiada no poste de luz. Além disso, o movimento é intenso de pedestres, principalmente nos finais de semana, quando os bares da região do São Francisco ficam lotados. Quem passa pela região vai ter que se acostumar com uma mudança. A rua Trajano Reis vai ganhar novas calçadas em breve. Serão reconstruídas em concreto zinado e terão rampas de acessibilidade, canteiros com arborização e bancos de madeira. A Trajano Reis foi escolhida, na verdade, pela gestão anterior. O prefeito Rafael Greco pediu para darmos continuidade no processo, que já havia uma licitação realizada. Demos a ordem de serviço de segunda-feira. Haverá ainda manutenção na iluminação baixa e travessia elevada em Paralelipípedo no cruzamento com a rua Paula Gomes. A obra será feita num trecho de 180 metros, entre as ruas Inácio Lustosa e Presidente Carlos Cavalcante. Aqui já é o início da obra, que tem prazo para a conclusão de 90 dias. Foi orçada em 435 mil reais com os recursos próprios da Prefeitura Municipal. Justifica-se que a região aqui do Baixo São Francisco é uma área com bastante movimento, em função do número de bares que existe nesse segmento aqui da Trajano Reis. Além da Trajano Reis, outras ruas do centro devem ser incluídas no projeto, como a Rua Voluntários da Pátria, entre as praças Rui Barbosa e Osório. O projeto para a obra está em ajustes no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC. E vamos à previsão do tempo para o final de semana com Mariana Braga. Neste fim de semana, uma frente fria que é a protagonista do inverno começa a se formar entre a Argentina e o Uruguai. Mas nada que desestabilize o tempo por aqui, por enquanto. Semana que vem pode até nevar, então é preciso aproveitar aí enquanto o maior frio não chega. Para o fim de semana, tempo estável, então, sem chuva prevista. Sol nevoeiro que continua fazendo aí o dia amanhecer frio e com pouca visibilidade em todo o centro-sul, nos Campos Gerais e a região metropolitana de Curitiba. Mas ao longo do dia as temperaturas sobem. Neste sábado, a mínima prevista para Curitiba é de 10 e a máxima de 23 graus. Mesmas temperaturas previstas para Ponta Grossa. E para quem vai dar aí um pulo no litoral, lá vai estar mais quente que na capital, mas com algumas nuvens que podem atrapalhar os planos de quem quer pegar um pouquinho de som. Mínima de 16, máxima de 25. Já para quem vai para o norte, noroeste e oeste, atenção aí aos ventos de intensidade moderada. Mínima de 12 e máxima de 25 em Londrina. No domingo, mesma temperatura prevista para Curitiba em Ponta Grossa. Mínima de 10, máxima de 23. No litoral também não muda muito, a máxima deve ser de 26 graus. E em Londrina, a mínima se mantém nos 12 graus. E vamos ver os destaques da agenda para o final de semana. Hoje tem show da dupla sertaneja Fernanda e Sorocaba no Vitória Vila. A casa abre a partir das 23 horas e os ingressos estão a partir de 40 reais. Hoje também tem show do DJ Vintage, em homenagem ao aniversário de 8 anos da Dangai Club, uma das casas mais tradicionais no segmento eletrônico em Curitiba. O evento acontece na sede do Paraná Clube da Kennedy e a casa abre a partir das 23 horas. Os ingressos estão a partir de 92 reais. No sábado, tem show em tributo ao rei do pop, Michael Jackson, no Teatro Guaíra. O show está previsto para começar às 21h15 e os ingressos estão a partir de 66 reais. Também no sábado, tem show RJ, no Ópera Concept Hall, um baile carioca que pretende desembarcar em Curitiba. Entre as principais atrações estão a cantora curitibana Karol Conká e a banda de funk, Os Havaianos. O show tem início às 22h e os ingressos estão a partir de 112 reais. No domingo, no Teatro Guaíra, tem show do rapper Crioulo. O espetáculo tem início às 20h e os ingressos estão a partir de 80 reais. Acho que você não me entendeu Meus meninos são o que você teceu E depois do intervalo, os gols da goleada do Curitiba fora de casa. Em Curitiba, a temperatura agora é de 18 graus e margem da Avenida 7 de setembro. No futebol, a rodada do Campeonato Brasileiro começa daqui a pouco para os times paranaenses. Pela Série B, às 8h30 em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, o Paranaclube joga contra o Oeste. Pela primeira divisão, o Atlético enfrenta amanhã às 7h da noite em São Paulo o Corinthians, atual líder da Série A. E no domingo, às 7h da noite, o Curitiba recebe o Fluminense. E ontem, em Florianópolis, o Curitiba goleou o Havaí. Com gols de Kleber, Henrique, Almeida e dois de Rildo, o Curitiba venceu por 4x1. Com a vitória, o Curitiba subiu para a décima colocação com 19 pontos ganhos. O mudiseu histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz, corre o risco de fechar as portas até o final do ano. Três dos cinco servidores responsáveis pelo acervo vão se aposentar. E o governo estadual ainda não deu nenhum sinal de novas contratações. A Célia é que cuida da parte de conservação dos arquivos de foto e áudio. Coleções raras e frágeis passaram por ela, como os negativos com as primeiras imagens de Londrina, a partir de 1929, feitas por Gregory Smith. Tem ainda negativos de vidro da década de 1930 do fotógrafo José Giuliani. Relíquias que precisam de um ambiente próprio e de cuidados de um profissional especializado. São 31 anos de museu. Eu passei por diversos cursos na área de conservação, organização, inclusive também fui fazer um curso de especialização no IESB, na USP, e tive preparação de três meses, né? Então lá eu aprendi como organizar um arquivo histórico e também a como conservar esse material. O Rui é o responsável há 30 anos pelo laboratório de foto do museu. Num mundo em que a imagem pode ser instantânea, difícil é imaginar a revelação manual de fotografias e que pode levar um dia. Diante do custo e da dificuldade para comprar os produtos, o jeito foi preparar as próprias fórmulas químicas. Mas para lidar com raridades, não basta só entender de fotografia. É artesanato quase, né? Só que no museu a gente tem que se preocupar com a durabilidade da imagem, né? Pelas mãos do Rui e da Célia, passaram quase todas as fotos hoje em exposição no museu. E os dois estão se aposentando. Tem tanto conhecimento e ninguém para repassar. Eu já me dispus a ensinar quem quer que venha aqui. Venho aqui ensinar e tal, mas é complicado, porque nós não estamos vendo perspectiva de contratação. Em outras épocas, o museu já chegou a ter 17 técnicos. Hoje, são apenas cinco. Mas três devem se aposentar até o fim do ano. Já há profissionais aprovados em concurso público, ainda válidos para reposição. Falta a nomeação por parte do governo do Estado. Pior, não há nem expectativa de quando isso pode acontecer. Olha, muita aflição, muita angústia, porque o risco do museu vir a fechar as suas portas é iminente. E não temos notícia nenhuma, nenhuma resposta. Um silêncio absoluto sobre a reposição de funcionários que vão se aposentando no museu. O museu já existia, mas foi formalizado oficialmente há 46 anos, como órgão da UEL. O acervo tem mais de 500 mil peças, imagens e objetos que fazem parte do passado, da história dos londrinenses e daqueles que ajudaram a formar Londrina. Esse trabalho é muito importante, não só para agora, mas para o futuro. Uma fotografia traz muita informação sobre a forma de viver, hábitos, roupas, sobre a história dessa abertura do norte do Paraná, que era do mato. E isso, por toda parte, é importante. Aqui em Curitiba também. E sabe o que está acontecendo com a maior parte dessas fotografias? Estão sendo queimadas, jogadas no lixo. Elas estão nas gavetas das pessoas em casa, dos antepassados. Como o jovem não dá valor, cada vez que alguém vai se mudar, joga tudo fora. Nós tivemos já no Paraná o Cid de Stéfani, que fez um trabalho muito importante como fotógrafo, infelizmente faleceu. Não se sabe como é que está o acervo dele, está protegido ou não. Temos o Paulo José da Costa, da Livraria Fígaro, que também é outro abrigado por esse trabalho, que procura, inclusive, recolher essas fotos que vão ser jogadas fora. É importante que a gente tenha essa noção, não jogar fotografia fora. Isso conta a nossa história. E vamos ver agora os destaques da programação de amanhã. Pela manhã, aqui na Bande Curitiba. Às nove e meia da manhã, tem o Bande Entrevista. E o nosso entrevistado é o presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná, Júlio Suzuki, com um assunto muito importante sobre o crescimento populacional do Paraná. Às dez e meia, o jornalista da Rádio CBN, Ayrton Batista Júnior, vai participar da conversa de boteco, conhecido como Tusquinha. Um papo descontraído com Bruno Henrique, João Azevedo, Marcos Pires e Felipe Jung. Um bom final de semana para você.